Música Foi restabelecida a sentença que condenou policiais militares por tortura qualificada contra assaltantes. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Restabelecida a sentença que condenou policiais militares por tortura qualificada contra assaltantes. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os policiais foram acusados de submeter três assaltantes a uma sequência de espancamentos para que eles confessassem a participação no crime e dessem informações sobre onde estavam os itens roubados e a faca utilizada no assalto. O Tribunal de Justiça do Pará reconheceu a violência e o sofrimento causado às vítimas, mas entendeu que a conduta deveria ser classificada como delito de lesão corporal leve e não como tortura. No STJ, o relator do recurso, o ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que a Lei 9.455, de 1997, define como crime de tortura o constrangimento de alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. E uma das hipóteses é quando essa violência é usada para obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. O relator considerou que o tribunal paraense violou a lei ao desclassificar a conduta para lesão corporal leve. Por unanimidade, os ministros da sexta turma decidiram pelo restabelecimento da condenação pelo crime de tortura qualificada e determinaram o início imediato do cumprimento da pena. E aí Legenda Adriana Zanotto